Música 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 Viste esclarecer mi pensamiento y dijiste la verdad y que soñé Pois entrastes mil sofrimentos, a primeira noite que enganei. Pois me presidiste de amargura, porque o barco tem que partir. A luz era para os mares e a loucura, cuida que não dá pra que eu vivi. Quando o meu sol se apaga o meu ovo, desci andas cansada de pagar. E eu só que por ti estava esperando, até que o meu sol se apaga o seu.